Música Nesta sexta-feira, 7 de junho, a Associação de Ciclistas de Santa Maria, junto a integrantes da Igreja Adventista, os grupos Desbravadores e Aventureiros, aderiram à campanha do agasalho da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A campanha tem a iniciativa de arrecadar roupas, calçados e peças de inverno. Nós vamos se envolver nessa campanha porque achamos de extrema importância a solidariedade no momento em que as pessoas estão passando por dificuldade, principalmente as pessoas de baixa renda. O ciclista hoje em Santa Maria está em destaque, estamos em uma sessão muito importante nessa questão ambiental, social, mobilidade, mas também nós temos que se envolver na questão da solidariedade. Então nós vamos convocar todos os ciclistas de Santa Maria para que possam se envolver doando um agasalho. Nós trabalhamos com crianças de 10 a 15 anos e a relevância que a gente tem é muito grande. Por quê? Porque a gente pode trabalhar com essas crianças, ajudando elas, as crianças que precisam, e também ajudando o nosso próximo, ajudando as pessoas que necessitam. Então a gente faz essa força maior com os nossos desbravadores, os nossos aventureiros, ajudando, contabilizando esse montante de criança para que a gente tenha uma força para conseguir arrecadar as coisas que precisam, os alimentos, as roupas, para a gente poder doar para quem necessita. Na reunião ficou acertado que no dia 12 de julho, a partir das 10 horas, as peças devem ser entregues na sede do Legislativo. Nós recebemos a visita agora dos grupos, todos já referidos, e a importância deles é enorme no mundo. A gente até nem tem conhecimento do trabalho de formiguinha que as pessoas fazem. Eles, o grupo de aventureiros, eles trabalham com crianças de 6 a 9 anos, os desbravadores de 10 a 15 anos, uma faixa etária que a gente precisa orientar as crianças do que é o mundo, da questão humana, do ser humano, da ajuda. Para quem deseja colaborar com a campanha, é possível entregar as roupas no cabinete da presidência da Câmara. O horário do expediente é de segunda a quinta-feira, das 8 horas ao meio-dia, e 1h30, 5h30. E na sexta, a partir das 7h30 e 1h30 da tarde. E aí